Olá, boa tarde, eu sou Carlos Lima, eu faço parte do Instituto Manuel Flamengo de Miranda e antes de nós começarmos nossa reunião de hoje, como é de praxe, vamos fazer a nossa oração de início. Senhor Deus, Jesus amigo, mentor e condutor do nosso planeta, que possamos hoje e sempre contar com a vossa participação, com a vossa colaboração, para que possamos compreender e entender esses momentos difíceis em que todos nós passamos, uns mais, outros menos, mas não menos difícil para todos nós. Que a compreensão, o entendimento desse momento, o porquê de cada coisa que acontece, possa chegar ao nosso conhecimento, para que possa aliviar parte da nossa dor, parte do nosso medo, parte da nossa angústia, enfim, para que a gente possa compreender a real situação que nos envolve. que assim seja. Bom, quando o céu me perguntou lá, por volta do mês de abril, por aí, perguntou um assunto e eu pensei e resolvi falar sobre 30 anos de trabalho. Por que isso, né? Nós fazemos esse ano, nós completamos no mês de maio, nós completamos 30 anos de funcionamento. Nós começamos no dia 1º de maio de 1991, lá na fisioterapia de Dona Ivone, na rua Guararapes, número 54, em Itapuã. Por que resolvi falar desse trabalho, né? E falar isso não tem nenhum objetivo de enaltecer o trabalho, de dar evidência ao trabalho, o aspecto de importância, mas de trazer para as pessoas como é que ele acontece, como é que ele é provisionado, quem participa, como participa, como essa estrutura de uma casa espírita, especificamente o Filamento de Miranda, acontece. Por quê? As casas espíritas, elas são independentes. Cada casa, cada dirigente, cada coordenador de alguma instituição, percorre o caminho que ele achar que há afinidade entre ele e o grupo que está ali. Não existe uma regra fixa, né? Então, cada um, pela sua afinidade, faz alguma coisa. Tem gente que trabalha com paz, tem gente que trabalha com cura, tem gente que trabalha com cura, com paz, com desobsessão, com assistencialismo, dá sopa, cuida de creche, tem escola, enfim. Isso é uma característica de cada casa. Nós temos uma federação, essa federação, ela orienta, ela oferece cursos, cursos para doutrinadores, cursos para evangelizadores. Ela funciona como suporte para quem quer buscar, teoricamente, como funciona, o que aplicar. Orienta com relação a que assunto a gente poderia abordar no ano X ou no ano Y. Tem algumas atividades. Há um convite sempre da federação para que nos tornemos participativos do movimento espírita. E confesso que nós do Filomeno de Miranda não nos envolvemos muito neste movimento da federação. Não é por discordar de qualquer motivo. É muito em função da característica pessoal da gente. De se envolver no trabalho e não se envolver nesses planejamentos, nessas coisas que são importantes. Mas a gente acredita que o pessoal que está na federação faz muito bem. E a gente, muitas vezes, nomeia um representante para que vá, para que faça isso. Enfim, vamos lá. E a gente começa lá, há 30 anos atrás, uma pessoa chamada Sela Queiroz, que de vez em quando palestra com a gente lá, resolveu fundar um grupo de estudo e nos convidou, porque a gente participava de um centro lá em Nazaré. O centro que era dirigido é o Thelma, Teatro Espírita Leopoldo Machado. Nessa época, ele era dirigido por Carlos Bernardo Loureiro, que era um sujeito extremamente conhecedor da doutrina espírita e de desobsessão. Ele gostava muito de desobsessão. E a gente teve contato com ele, fez, percorreu esse caminho de acompanhar Bernardo e a gente também gosta de desobsessão lá desde aquela época. Então, o Sela Convidou a gente para fazer um grupo de estudo, porque para ir para Nazaré, eu saio daqui de Laudifritas, Sélia saía de Itapuã, alguns outros aqui de Laudifritas, ficava difícil a gente ir três vezes por semana, para Nazaré ficava caro. A gente tinha dificuldade financeira para abastecer, para botar gasolina no carro. Então, a gente resolveu fazer um grupo de estudo em Itapuã, porque ficava mais próximo da gente, para que a gente estudasse Espiritismo. Bernardo sempre dizia o seguinte, não existe Espiritismo sem estudo. Todo mundo só conhece o Espiritismo estudando, percorrendo o caminho, entendendo como isso funciona. E assim foi feito. Sélia disse, não, a gente vai começar, nós somos umas cinco ou seis pessoas. No primeiro dia, acho que já tinha umas doze. Sélia, não era só nós cinco. Não, é porque fulano está precisando de um passe, ciclano está precisando de um passe, vem aqui, eu já troquei o livro, a gente vai estudar um livro que aprofunde menos a doutrina, para que essas pessoas também possam entender. No final, já tem Vamos Dar um Passe, Atrai um Espírito, que virou uma reunião dos obsessões no primeiro dia. E aí, nós passamos lá um ano. Nesse ano, cresceu o público. E aí, a gente bagunçou aquela rua Guararapes, especificamente a casa do Anivone. Tinha uma multidão já dentro da fisioterapia de pessoas. O que acabou, que é um transtorno para a própria família de Dona Ivone e para os moradores ali próximos. Aquela rua vivia cheia, aquela rua não era asfaltada ainda, tinha umas gramas, era carro para tudo quanto é canto. E aí, a filha de Dona Ivone, que participava do grupo, Teresa Canuto, conversou com a gente, disse, olha, está grande demais, já tem muita gente, a gente podia ver um espaço para a gente fazer nossa reunião. E assim fizemos. Uma colega do grupo indicou uma casa de uma pessoa que era próxima dela, era mulher de um irmão dela. E nós locamos essa casa em 1992 por 200 dólares por mês. Para quem nasceu um pouco depois, ou viveu um pouco depois, até 1994, a gente tinha uma inflação muito alta e quando a gente queria ter um preço garantido do ponto de mercado, a gente dolarizava esse preço. Muita gente, o aluguel era 200 dólares, ou seja, cada mês você tinha um valor na moeda, que eu não me lembro, se era cruzeiro, cruzado, que dia achou era a moeda lá, trocava sempre, virava e mexia, trocava, cortava zero, era uma confusão enorme. Então, a gente alugou. 200 dólares era uma grana federal para a gente. A gente ficou preocupado, não sei o quê. Aí alguém disse que a gente não devia se preocupar, que a gente estava preocupando de pagar o aluguel do nosso dinheiro, que a gente podia pagar aluguel com a contribuição de todos. Enfim, no primeiro dia que a gente foi ver a casa e a gente ia limpar a casa para começar, a gente descobriu que a gente tinha aberto uma casa espírita. A gente já tinha um espaço e tinha uma reunião por semana todas as quartas-feiras. Aí disse, não é possível a gente ficar com uma reunião só as quartas-feiras. E aí nós fomos criando as reuniões, fomos colocando mais reuniões, fomos criando reunião de desenvolvimento, fizemos a reunião de sábado, e às vezes eu brinco que a gente era mais desorganizado do que é hoje, se não tinha ficha. Então todos os assistidos eram convidados para a desobsessão. E eu sempre brinco o seguinte, teve um dia que um rapaz levantou e falou, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou o carteiro, só vim entregar uma carta e vocês me botaram aqui dentro. A partir desse dia a gente começou a fazer ficha e a ficha tem um objetivo, alguém expressar o desejo de fazer desobsessão. Nem todo mundo que vai à casa espírita quer passe ou quer desobsessão. Se a cara vai lá conhecer, o cara vai saber como é, o cara só quer ouvir palestra, ou o cara só quer passe, ou o cara quer desobsessão. Enfim, a partir daí a gente começou a organizar de forma tranquila, de forma leve, criando algumas coisas onde respeitava o gosto, o desejo e a vontade das pessoas. A casa era muito pequena, a gente começou a chamar palestrantes de fora, porque ninguém aguentava mais me ouvir falar e nem Célia, todas só tinham nós dois na casa que falávamos e eu não falava porque queria, eu falava que era obrigado, me empurraram, eu nunca fui palestrante, eu não sou palestrante. Alguém um dia disse, Carlão, vai lá falar, mas eu não sei falar, vai lá e fala qualquer coisa, você não conhece espiritismo. Fui lá e comecei a falar aquele pouquinho que eu sabia e aí na semana seguinte, não, Célia não chegou, é você. Chegou um dia e falei, gente, convide alguém porque eu já não aguento mais. Eu estou sempre falando a mesma coisa aqui. eu não conheço quase nada de espiritismo para ficar falando para as pessoas. Enfim, começou um hábito, um critério que já era, digamos assim, uma forma, uma das melhores formas de se fazer, mas que a gente não tinha ideia porque a gente nunca tinha feito casa espírita, não pretendia ter casa espírita, nunca foi o desejo nem o sonho abrir uma casa espírita. nós acabamos abrindo o Instituto Manuel Flamengo e Miranda no susto, por acaso, por excesso de lotação na fisioterapia do Dona Ivone. E aí começa, digamos assim, as pessoas vindo, fazendo palestra, aí as pessoas começaram a gostar. Por quê? Porque cada dia é um assunto novo, cada dia é um palestrante com uma ideia nova, cada dia é um palestrante com um conhecimento diferente. Isso virou uma prática. A gente, pô, gostou, é legal, vamos fazer um pool de palestrantes para nos atender. E assim foi. E a casa ficou pequena, a gente andou quebrando a parede, unindo o quarto, fizemos um salão em L. Eu costumo dizer que a gente é o primeiro centro espírita da Bahia que tinha um salão doutrinário em L. Ou seja, o dia que a gente descobriu que a metade do público não viu o palestrante, a gente teve que mudar o palestrante de lugar porque quem estava na ponta do L não viu o palestrante. faz parte da ausência de conhecimento de como se faz, de como se executa uma casa espírita. E a gente combinou que aquele grupo que compunha a única reunião que compunha tudo era o grupo que decidia tudo. Nós sempre decidimos o coletivo como é até hoje. O grupo de desobsessão do sábado, os médios são as pessoas que decidem sobre os assuntos. A gente não decide assuntos simples. Assuntos simples, o coordenador geral faz a decisão dele. Mas quando você vai fazer alguma coisa mais importante, o grupo é solicitado a dar a sua opinião. Operacional do dia a dia, não. Não precisa fazer. Não adianta se perguntar se vai fazer ou não vai fazer. O coordenador geral decide por isso. O coordenador geral do nosso grupo é a Marina que dirige desobsessão e também a coordenadora geral Tomire é a vice-coordenadora. E assim foi. O nosso processo veio. Veio crescendo, veio crescendo. Aí ficou... A gente ia comprar essa casa. Não deu certo a compra dessa casa, graças a Deus, porque a casa era muito pequena. Mas na nossa pouca visão nós achávamos que ali era o ideal. A mesma pessoa que nos arrumou essa casa arrumou o terreno onde é hoje. A gente comprou em setembro, outubro de 1988, a gente comprou aquele espaço ali. Comprando, fizemos escritura. Quando a gente chegou para lá, para lá era uma casinha, era uma casa, quarto, sala, banheiro, como qualquer casa. E a gente resolveu fazer um salão doutrinário. Primeiro, a gente não tinha dinheiro. A gente já não tinha dinheiro para comprar. para comprar, a gente pegou 12 mil emprestados para pagar mil por mês para uma pessoa para fechar o preço. Separamos o dinheiro do corretor, pagamos o corretor por fora, peixe em chama, até que o cara fechou com a gente a casa. Fizemos o piso. Quando a gente quebrou as paredes internas, cada cômodo tinha um nível. Ou seja, enfiamos cimento e fizemos o primeiro salão doutrinário inclinado da Bahia. Ou seja, o assistido assistia a palestra meio inclinado porque o piso era inclinado. Vocês podem achar estranho, mas foi o que a gente conseguiu. Se vocês não vão ver paredes tortas, nós aproveitamos as paredes da casa por falta de dinheiro, fizemos uma parede no fundo, fizemos um salão de desobsessão e lá começamos. Lá estamos até hoje construindo, fazendo os processos. Essa é uma trajetória em que a gente, é uma trajetória do processo físico da Constituição. Como é que funciona? O dirigente espírita não é remunerado, ele não tem ganho, ele não tem nenhum benefício financeiro da instituição. É diferente de algumas instituições que tem. A igreja católica, o padre tem um salário, as igrejas evangélicas, os pastores têm um salário e aqui não vai nenhuma crítica a ninguém. Cada um faz como quer, cada um tem um motivo para fazer daquele jeito, cada um tem uma visão para fazer daquele jeito, não existe um certo ou errado, cada um faz como quer. A casa espírita não tem. O que isso implica? As pessoas que trabalham na casa espírita, como elas não têm um ganho, elas são obrigadas a trabalhar durante o dia para se sustentarem, terem seu sustento. E via de regra, participar financeiramente da manutenção da instituição. a maioria das casas espíritas, elas trabalham à noite. É difícil ter trabalho durante o dia porque ela precisa contar com pessoas que tenham disposição de horário, disponibilidade de horário para poder prestar algum serviço. nós nunca conseguimos, a não ser lá na casa anterior, que é na rua Genebal de Figueiredo 54, lá a gente teve uma escola que funcionou durante alguns anos que tinha uma pessoa que fazia tudo. Ela selecionava os alunos, ela dava as aulas, ela era professora, ela era quem coordenava, ela era quem matriculava, ela era quem preparava material. ela fazia tudo. Por quê? Porque as pessoas que participavam da direção e de outras coisas não conseguiam fazer, não tinham tempo para fazer. Assim como a gente sempre assumiu, consta de estatuto, a casa espírita é o terceiro de um estatuto, as casas espíritas, elas pertencem ao terceiro setor, que é um setor diferenciado do ponto de vista de tributação e outras coisas. Você precisa de uma de uma de uma de um documento para se constituir. Esse documento se chama estatuto. Ele é feito de acordo com o código civil que você precisa de eleger, você precisa de só, você precisa de uma série de coisas para se constituir como uma instituição existente, como uma instituição reconhecida a sua existência. Você precisa pedir nos órgãos públicos provar que você é uma instituição de utilidade pública, você receba esse título de instituição de utilidade pública nas três instâncias, no município, no Estado e na União. Então, assim funciona o Filamento de Miranda e a gente precisa, para começar a gente precisa de um contador. Para quê? Para fazer imposto de renda, para fazer contabilidade, para fazer todo aquele processo que você faz em uma empresa, você faz em uma casa espírita. Você já começa pagando um contador, hoje a gente paga R$1.100 por mês, ainda paga um décimo terceiro salário. Se você pôr R$1.100, é muito, não é muito. Os contadores cobram muito mais e, além de tudo, hoje, além da Casa Espírita, a gente tem uma instituição que está vinculada ao Filamento de Miranda, que é a Casa da Luz. Lá você tem professores, lá você tem os alunos, lá você tem um funcionamento que o contador também tem o trabalho de cuidar dessa contabilidade deste setor. Hoje, a Casa da Luz é um setor do Instituto Manoel Filamento de Miranda, que está vinculado a nós. E aí, como é que isso veio nascendo? A escolinha fechou porque a pessoa não pôde mais dar aula, a escolinha fechou. A gente mudou para o prédio novo, quando a gente mudou, a pessoa que dirigia a Casa da Luz foi lá fazer uma palestra. É o contador, nosso contador hoje, ele era o presidente da Casa da Luz, ele é o fundador e presidente da Casa da Luz, era o presidente na época, e ele falou, olha, a gente tem uma casa que é assim, ela funciona em Canabrava, Canabrava é um bairro pobre, a gente não tem como conseguir contribuição nenhuma no bairro, a gente tem dificuldade de sobrevivência, tem algumas pessoas que ajudam, vocês poderiam fazer campanhas de alimentação para a gente? Aí a gente começou a fazer campanha para eles. Junto com a campanha, várias pessoas do Instituto Manoel Flamengo de Minas criaram uma afinidade com a instituição e começaram a prestar serviço lá. Prestando serviço aqui e ali o tempo passou e as pessoas, muitas pessoas, continuaram lá desde o começo, desde quando foi, foi feita essa solicitação, as pessoas estão lá. Então, quando chegou a determinada época, essa pessoa que era presidente não era mais, era uma pessoa chamada Fábio, que ofereceu para a gente transferir a Casa da Luz oficialmente para o Instituto Manoel Filamento de Minas, por conta de ser uma instituição regulamentada que pudesse buscar benefícios, buscar mais parceiros que pudesse ajudar, porque corria o risco de algum daquelas pessoas que sustentavam a Casa da Luz se saísse teriam que dispensar crianças. Hoje são 135 crianças que participam da Casa da Luz. A Casa da Luz tem 4, 5 anos e os 6 anos é o contraturno. São as crianças que estão já na escola pública que no turno onde ele não está estudando ele vai para a Casa da Luz para fazer reforço, para fazer lanche, enfim, para ter um atendimento e um reforço escolar e sair da rua, óbvio, daquele ambiente que é um ambiente com algumas dificuldades sociais. Então, a Casa da Luz se torna oficial do Filomeno de Miranda. Pessoas que já estavam lá se tornam, digamos assim, os coordenadores oficiais como Márcio e Tomiri, eles assumem a Casa da Luz porque eles já estavam lá desde o começo, trabalhando lá sobre todos os aspectos, investindo, fazendo tudo lá. por um processo natural deles, eles assumem a Casa da Luz como gerentes, dirigentes da Casa da Luz e lá estão até hoje. Aí você entende que o Manoel Filomeno de Miranda que não tinha como objetivo ter nenhum trabalho social, passa a fazer um trabalho da Casa da Luz porque esse trabalho chega para o Filomeno de Miranda pronto. Nós não construímos a Casa da Luz e nós entendíamos que fizemos uma reunião com o grupo que decide está sendo oferecido para a gente, a gente aceita ou não, a gente tinha opção de não aceitar. O grupo decidiu que a gente devia aceitar depois que o grupo aceitou, Jubiabá disse que é, digamos assim, uma obrigação nossa, é uma responsabilidade nossa qualquer instituição já era antes que nós acertamos ao aceitar. Então, assim veio. Aí mais tarde Selma veio querendo fazer sopa. Existe a fama no Filomeno de Miranda que eu não gosto de sopa, de que eu sou contra a sopa, porque aí às vezes eu digo, eu sigo Jesus. Jesus disse o seguinte, faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Eu não gosto de sopa, eu não quero que ninguém me dê sopa. Então por que eu vou dar sopa para os outros? É óbvio que é uma brincadeira, mas eu sempre insisti com Selma de que não fizesse sopa. Como eu não gosto de sopa, faça almoço, faça arroz, feijão, carne, batatinha, faça comida. e como ela assumiu toda essa estruturação da sopa. Então nós não temos nada contra quem faça. O que nós não temos é quem faça. Se vem alguém fazer. Está dentro de um princípio nosso. É alguém que faz parte do grupo, que tem um pensamento, tem um entendimento de como funcionamos, não tem problema que essa pessoa faça. o que a gente não aceita, como já a gente teve proposta, é alguém que veio que queria fazer um trabalho lá durante o dia, que era um trabalho de, eu me esqueço o nome, que era um trabalho que ele queria usar o espaço, já que não podia fazer o trabalho deles. Não. Você vai dizer, pô, aquele trabalho não tinha a ver com o nosso processo e eles não faziam parte do grupo. Então, a gente não cede. Se você chegar lá, você não fizer parte do grupo, você não entende se falar, eu quero fazer um trabalho assim. A gente pode estabelecer uma parceria se o trabalho tiver uma afinidade com o nosso. Embora você não seja do grupo, por exemplo, você fala, eu quero fazer um trabalho de alimentação para as pessoas em Itapuã mais estruturado. A gente faz uma parceria e faz. mas se o trabalho não tiver nada a ver com o nosso, a gente não faz parceria. Se ele tiver numa linha diferenciada, se o cara chegar lá e falar, eu quero fazer uma igreja evangélica aqui durante o dia. Não. Porque não tem a ver com a linha. Não que a gente tenha alguma coisa contra evangélica. Não é isso. Nós fazemos isso, então a gente é fiel a isso. E assim se constitui basicamente como nós chegamos a determinados trabalhos que não faziam parte do nosso processo. Como é esse trabalho? Qual é a grande dificuldade que qualquer casa espírita eu acredito que tem? Como a gente não remunera as pessoas, as pessoas só podem doar o seu tempo que é excedente. Quando esse tempo deixa de existir, as pessoas se afastam. Ou as pessoas deixam de fazer aquela atividade. Alguém que faz uma atividade chegar, a partir de hoje eu não posso mais porque eu vou ter o compromisso XYZ. A gente tinha uma médica que atendia a clínica geral, ela chegou no começo de 2019, se não me falo em memória, ou 2020, não me lembro. Só esse ano eu não vou poder mais atender. Minha vida está cheia de compromisso e eu não vou poder mais ir aqui atender. Ou seja, aquele médico que se tinha que atendia na casa, ele atendia sem que tivesse um salário do Filomeno de Miranda para isso e não cobrava nada das pessoas. Então ele não tinha um ganho. Como ele enche a vida dele de acordo com as necessidades e os processos dele, faltou horário para ele vir no Filomeno de Miranda e não deixou de vir. Então deixa de existir esse trabalho porque as pessoas vão de graça. Os psicólogos, nós chegamos a ter oito ou nove psicólogos, aí o psicólogo vai, trabalha, 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 mas chega um momento e ele diz, olha, eu não posso vir mais. aí você fala, pô, mas você tem uma casa espírita e você não consegue dar a mesma dinâmica do trabalho. Não conseguimos pela característica. Quando a gente pega algumas não tem esse problema porque os profissionais são pagos, as casas espíritas têm institucionalizado uma empresa que tem convênio com o INSS, há um reembolso, as consultas são pagas pelo INSS, ninguém está ali de graça, as pessoas estão ligando, pode ter até voluntários, mas existe um ganho para a execução daquilo que permite com que a instituição possa remunerar alguma mão de obra. O dinheiro é usado para manter a estrutura, a gente não tem esse dinheiro para manter a estrutura. Então, quando o médico diz que vai embora, a gente perde. A dificuldade de administrar não é só o trabalho de quem oferta, mas dentro do próprio trabalho, muitas vezes, a gente pergunta tem alguém para fazer isso? Não tem. Marcar, por exemplo, doutrinários, marcar as doutrinárias, você tem que ligar, parece que não dá trabalho, dá trabalho, você tem que ligar, o palestrante não pode, você tem que agendar, muitas vezes, tem que ligar à noite, é trabalhoso, não é difícil. A gente tem dificuldade para arrumar alguém para marcar a doutrinária, para ter aquela agenda. Para hoje, hoje, com a pandemia, a gente teve que ir para as redes, hoje a gente tem uma equipe de pessoas que se colocaram à disposição, a gente estava só com uma pessoa, sobrecarregamos ela, que é Bruno, Bruno ficou extremamente sobrecarregado, ele fazia tudo, ele tinha que pegar palestra, tinha que dizer, tinha que fazer, até um dia que ele chegou e falou, não dá mais, eu não tenho tempo, muita coisa. Aí que a gente montou uma equipe, teve pessoas que se ofereceram, hoje tem algumas pessoas que fazem esse trabalho, que colocam essas palestras no ar, que fazem o trabalho de agendar com o palestrante, pedir para o palestrante mandar as palestras gravadas, pedir para o palestrante entrar no ar, se ele tem uma internet compatível, ele entrar no momento, como é que ele entra, como é que ele linca, é todo o trabalho. E a maioria das pessoas não sabe isso, ninguém nunca teve que fazer isso, ser na sua casa fazer uma palestra, tem um link que chega para você, você tem que entrar no link, as pessoas não sabem, isso não é do dia a dia. Então, até as pessoas se acostumarem a fazer essa entrada no ar através de um canal, é uma coisa mais ou menos complexa, difícil, que demanda mão de obra, que demanda tempo. As coisas custam dinheiro. O que as coisas custam dinheiro? A gente tem um funcionário, hoje, a gente tem júnior, que é o funcionário que limpa, que está lá para receber as pessoas quando estiver funcionando, é a pessoa que faz limpeza, é a pessoa que liga ar-condicionado, que desliga ar-condicionado, né? A gente tem um custo de energia, a gente tem um custo de água, a gente tem um custo material de limpeza, tem um custo de salário, tem um custo de contabilidade, tem um custo dos impostos, por quê? Os professores da Casa da Luz, eles têm salário, a Casa da Luz paga, né? Mas uma parte vem para a gente pagar junto, que a gente combinou, a gente paga junto com, não me lembro o que é, a menor parte, a maior parte quem paga, são dois impostos, o imposto menor a gente paga, que dá em torno de 700 reais por mês, o imposto maior que dá quase 3 mil reais por mês, a Casa da Luz paga, por que a Casa da Luz paga, o Filomeno paga, são dinheiro separado, contas separadas, doações separadas, quem quer doar para a Casa da Luz, a Casa da Luz, ela não tem um vínculo religioso, lá não é uma casa espírita, lá é uma escola que se destina a qualquer pessoa da comunidade, independente do crédito, dependente da religião participar, o ensinamento que se traz, ele é moral, ele não é voltado para a doutrina espírita, se fala de Jesus de uma forma ecumênica, se faz oração de uma forma ecumênica, se traz comportamento moral de uma forma ecumênica, sem vincular o processo espiritual, as pessoas que lá trabalham não tem vínculo com a doutrina espírita, são pessoas da comunidade que trabalham, tá, então, a gente cê de dinheiro, quando estava funcionando, de onde vinha o dinheiro? Vinha o dinheiro da doação dos próprios médiums, dinheiro do bazar, dinheiro da livraria, a cantina pagava um aluguel para o centro, quando vem a pandemia, a cantina fechou, o rapaz não tem condição de pagar aluguel, tá ganhando dinheiro, a livraria não vende livros, o bazar não vende nada, a gente não tem nenhum rendimento, quem sustenta a casa? Os médiums, fazem doações mensais para sustentar despesas básicas que hoje sem funcionar está na casa dos 4.500 reais mais ou menos, tá, funcionando é na faixa de 6.500, por quê? Porque entra mais material de limpeza, entra energia dos ar-condicionados, né, entra mais consumo de água, aumenta o consumo de água, enfim, com a indivídua papel higiênico, todo esse material de limpeza nos sanitários, eles acabam entrando, acabam gerando custo, que é o mesmo, passa lá, hoje em torno de 6.500 a 7.000 para manter a instituição funcionando, de onde vem esse dinheiro? Vem desses mesmos lugares, que eu já disse, então, há uma dificuldade, as pessoas dizem, ah, religião dá muito dinheiro, religião os caras ficam ricos, tal, não sei o quê, tem alguns que ficam, a maioria não, a maioria vende o almoço para comprar janta, né, a gente tem o Amor em Ação, que vai às ruas doar alimento, né, vai doar, depois de eu insistir tanto, né, vai doar arroz, feijão, batatinha, vai doar uma refeição, né, vai doar roupa, agasalho, né, hoje na pandemia, né, durante um tempo, doa máscara, doa álcool gel, acabou deixando de ir, pelo risco, que é extremamente grande, o pessoal de rua não respeita a distância, as pessoas que, que dormam, que vão lá fazer a doação, eles montam, falam, abraçam, colocam a pessoa em risco, né, entende, então, mas quando, em condições normais, fora do processo de pandemia, você tinha saídas normais, aos sábados, para entrega, do Amor em Ação, que fazia, conversava com as pessoas, tinha um atendimento, além da comida, um atendimento, de acolhimento, daquelas pessoas, que faziam necessário, essa conversa, esse apoio, tá, então, a casa funciona, desta forma, ela se movimenta, desse jeito, então, você se movimenta, com pessoas, que vão, que vêm, que saem, que não podem ir, que viajam, de férias, que passam, um mês fora, você tem que gerar, um trabalho, que você tem que ter, uma quantidade de médium, frequente, os médiums, tem família, filhos, compromissos, que, muitas vezes, não conseguem adiar, naquele dia, dos seus trabalhos, a gente tem, uma série, de dificuldades, dentro das casas espíritas, de fazer, alguns trabalhos, ou, de executar, outros, que a gente gostaria, e não consegue, a gente tem, um projeto, por exemplo, de comprar, uma máquina, para fazer fralda, para que essas fraldas, sejam doadas, para creche, sejam doadas, para, é, casa de idosos, que eles usam, muita fralda, e a fralda, custa muito caro, quando a gente fabrica, não tem a mesma qualidade, das industrializadas, pelas marcas famosas, mas, elas funcionam, com aproveitamento menor, mas, por um preço, muito menor, para quem fabrica, para que a gente, possa auxiliar, a gente não consegue, implantar, falta de que, falta de mão de homem, qualquer projeto, que a gente, vá fazer, que parte, de uma determinada quantia, a gente precisa, de pessoas, que se juntem, que participem, cada um, dão uma quantia, para que a gente, possa executar, um projeto, que demanda, a compra, de algum produto, para que a gente faça, então, nesses 30 anos, muita gente veio, muita gente, foi embora, muita gente, contribuiu, para essa construção, muita gente, participou, da construção, dessa casa, as pessoas, foram embora, pelos motivos, mais diversos, porque tiveram, que mudar, porque foram, transferidas, porque não, ficaram, ficaram, descontentes, com o Filomeno, porque brigaram, com alguém, lá dentro, porque acharam, que não era assim, que se fazia, porque achavam, que faziam, de outro jeito, e cada um, teve o seu motivo, para ir embora, o que eu sempre, pedi para as pessoas, é quando foi embora, ser livre, você não precisa, ficar aqui, mas venha falar, tchau, se não quiser dizer, porque está indo, não diga, mas de preferência, nos conte, porque você está indo, porque se tiver, alguma coisa, que a gente possa fazer, para você ficar, a gente vai fazer, se a gente tiver, que pedir desculpa, por algum evento, onde a pessoa, acredita, que a gente tenha, feito de propósito, para magoá-la, para machucá-la, ou que tenha feito, alguma coisa, para desprestigiá-la, depois de muitos anos, chegou um momento, onde a gente parou, de funcionar com a cantina, a gente terceirizou, a cantina para alguém, a gente optou, por uma pessoa, para terceirizar, mas não existia, nenhum tipo, de preferência por ela, a pessoa, que queria a cantina, nunca disse, para mim, nem para ninguém, pelo menos, que pudesse me dizer, que queria, e se ela dissesse, a preferência era dela, depois de anos, ah, fui embora, porque eu queria a cantina, eu tinha interesse, em montar a cantina, ninguém me deu a cantina, não posso fazer nada, as pessoas precisam falar, as pessoas precisam fazer o que querem, as pessoas precisam dizer, olha, eu quero a cantina, se você for dar a cantina, para alguém, eu estou na lista, eu quero ser, como desta vez, por exemplo, a minha intenção, era fechar a cantina, a minha paciência, estava por aqui, depois de a gente, ter pago uma grana, para alguém, que a gente não contratou, quem contratou, foi a pessoa, que veio lá, a gente deu mole, continuou com a pessoa, a pessoa, recebeu tudo que tinha direito, tudo que havia combinado, foi e colocou na justiça, a gente foi lá e pagou, para ela, eu disse, esquece cantina, vou acertar com dois vendedores, eles vendem alguma coisa lá fora, quem quiser, come lá fora, vamos fazer um bazar aqui, as pessoas, não, mas precisa de água, precisa disso, beba água no bebedor, traga de casa, a gente não vai mais fazer cantina, porque, dá trabalho, gera problema, a gente não consegue vender, a gente não consegue alguém que mantém, e já tivemos muita gente, muitas pessoas, de Nalva, por exemplo, da livraria, tocou a cantina durante anos, trazia, fazia bolo, só que ninguém aguenta o tempo todo, falta mão de obra para ajudar, falta gente para participar, falta gente para dividir, essas são as dificuldades dos anos de trabalho, estou reclamando, faz parte do processo, principalmente do nosso processo, Instituto Manoforma e Edminano, mas para que as pessoas possam entender, porque muitas vezes algo é deficitário, ah, podia ter alguém aqui para nos atender, nós já tivemos no passado, tinha uma juventude que atendia, não sei o que, onde foi parar essa juventude? cresceu, virou adulto, arranjou compromisso, se mandou, né, hoje, a gente não tem pessoas, que possam ir lá para frente, para receber as pessoas, para dizer que elas são bem-vindas, não que a gente não saiba, que tem que fazer isso, a gente não tem matéria humana, que se disponha, a fazer isso. Essa é a dificuldade, muitas vezes, porque o que muda no cenário, o que as pessoas não levam em conta? E é preciso que a gente analise os fatos, sempre sobre diversos aspectos. Se a gente analisar a nossa própria vida, como primeiro parâmetro, a gente vai perceber que a gente tem muito menos tempo disponível, para fazer, inclusive, as nossas coisas. A gente precisa abrir mão das nossas coisas, estou falando das nossas coisas, as coisas pessoais, para fazer outras coisas. Por exemplo, abrir mão, muitas vezes, do seu único momento de descanso, para visitar um amigo. Abrir mão do seu momento de descanso, para você estudar. Abrir mão do seu momento de descanso, para você cozinhar uma comida, fazer um bolo, fazer um bolo. Antes, você fazia tudo isso, e ainda lhe sobrava tempo para descansar. Hoje não sobra, para a grande maioria das pessoas. As pessoas não conseguem aprender, muitas vezes, aquilo que é do interesse e do desejo delas. Por quê? Porque falta tempo. O tempo está passando, e a gente está se ocupando, e a gente está buscando correr na casa espírita. Esse sujeito também vai faltar com a casa espírita. Essa pessoa vai deixar de ter tempo, para ir no sábado, duas horas da tarde, começar a receber as pessoas, e sejam bem-vindos, que é senhor, só está fazendo tratamento por aqui. Nós não temos essas pessoas para fazer isso. Essa é uma das dificuldades. Por quê? Porque o cenário da vida mudou. Mudou tanto que nós estamos aqui, estou na frente de um aparelho, falando para que chegue a vocês, e vocês possam assistir de dentro da casa de vocês. Entendem isso? Entendem essas mudanças? E isso mudou também nas pessoas que estão à disposição. Nós tínhamos uma palestra às quartas-feiras presencial. Hoje nós as temos pelo nosso canal no YouTube, Manoel Flamengo de Miranda. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós temos a mesma palestra. Hoje, praticamente, nós temos a mesma quantidade de pessoas na palestra que a gente tinha, e a gente se questionava nos últimos tempos, na palestra presencial. em torno de 40, 30 pessoas. Por que a gente questionava? Nós tivemos tempo de ter 100, 120 pessoas numa palestra de quarta-feira, que é meio de semana, que é à noite. O que mudou a ausência de tempo daquelas pessoas que vinham presencial? Você pergunta, e hoje? Por que as pessoas não vão à palestra? Por que as lives, as palestras, as conversas, os programas feitos com hora marcada, onde sábado, 17h30, você precisa estar sentado em algum lugar, parado, ouvindo no celular alguém falar, você precisa parar? Nem sempre você pode. Por que você não pode? Não, eu vou agora no mercado, quando eu voltar eu assisto o que está gravado lá. Na televisão? Por que a Rede Globo criou um stream chamado Globoplay? Porque você assina, você paga, quando você quer assistir a novela que você perdeu, porque a novela está em horário marcado, você vai lá no Globoplay meia-noite e assiste a novela. Ou você assiste o Jornal Nacional, ou você assiste o Jornal Hoje, porque tem um lugar chamado Streaming, que lá está gravado. Mas você tem que pagar. Assim como o Netflix. Por que eu não vou na locadora? Porque eu chego no Netflix, a hora que eu quero, assisto o que eu quero, por um valor por mês, por quê? Porque o meu tempo diminuiu e muitas vezes eu tenho que fazer alguma coisa que não posso vincular a minha vida a um horário. Assim como a televisão está morrendo do ponto de vista de programas com horário fixo, as lives estão morrendo, as palestras com horário fixo estão morrendo. Por que a gente ainda faz? Porque a gente está fazendo, está gravada, ela vai ficar lá gravada, lá na página, e alguém pode, se quiser, assistir depois. Mas pode ouvir depois, assim como quem tem Streaming. Quem trabalha com os canais, seja do YouTube, seja do Instagram, tem esta, seja do Facebook, tem essa possibilidade de manter gravado as suas palestras. Então, quando você olha para uma casa espírita, ela tem N dificuldades para chegar num ponto de trabalho. Qual é a característica principal do Filomeno de Miranda? Nesses 30 anos, todas as pessoas que trabalham no Filomeno de Miranda, com exceção do assalariado, todos que trabalham, com exceção do assalariado, inclusive quem dá sopa, precisa participar de um grupo de estudo. Estudar é essencial. Nós estudamos sempre, no mesmo período que a gente trabalha, os trabalhos noturnos, você tem reuniões de estudo antes dos trabalhos, para que as pessoas estudem. É uma condição sine qua non de trabalhar no Filomeno de Miranda. O que permitiu e permite o desenvolvimento do trabalho no Instituto Panal Filomeno de Miranda. hoje nós temos um trabalho que é feito, nós temos vários, mas nós temos um trabalho que é feito, chamado Ressonância Espiritual, que é feito nas terças-feiras, à tarde, das 15h às 17h, que é um trabalho que é feito, que é um trabalho espetaculado do ponto de vista de auxílio às pessoas. A gente tem um trabalho nessas quintas-feiras, que é o reequilíbrio energético, que é um trabalho que já existia presencial, hoje ele é feito à distância, com uma equipe trabalhando, que é uma equipe que tende a reequilibrar energeticamente ao corpo físico das pessoas. Ajuda a estruturar. Nós temos a desobsessão, que hoje é à distância, aos sábados. A gente tem nas terças-feiras o Evangelho, também, que se destina a com que as pessoas que estudavam as terças-feiras o Evangelho continuem as terças-feiras estudando o Evangelho. São pessoas que se doam, são pessoas que ocupam o seu tempo, são pessoas que criam seus espaços para poder fazer seus processos de doação. Então, o Filomeno de Miranda, ele funciona porque existe um grupo de pessoas, e sempre existiu, sempre vai uma embora, chega outro, vai um, chega outro, que sustentavam, sustentam e sustentavam e sustentam o Filomeno de Miranda financeiramente. Muitas vezes, você chega lá e o Filomeno de Miranda foi pintado, está todo pintadinho, todo bonito. Alguém chegou e disse, pode pintar que eu pago. Pagou do bolso para que fosse pintado. Porque a gente não consegue juntar dinheiro para depois de um ano pintar. Por quê? Porque é sempre, como dizia a minha avó, do estômago para a boca, do estômago para a boca. Eu vendendo almoço para comprar janta. É sempre o dinheiro pouco. Porque os meios de render o dinheiro são poucos. Existem projetos, existem projetos de se criar. Desde a época que banca de jornal era um bom negócio, da gente construir uma banca de jornal para que o lucro da banca de jornal sustentasse a instituição. Para que a gente não precisasse de sócio, para que a gente não precisasse de gente colaborando. Por quê? Porque o problema é colaborar, não. É a sazonalidade. Muitas vezes, o indivíduo tem uma dificuldade e ele tira a contribuição. E isso faz falta. Foi o dinheiro mesmo, você deixou de receber. que faz falta na hora de se pagar as contas. Então, esse conjunto de pessoas que vieram construindo do ponto de vista energético, do ponto de vista de trabalho, de dedicação, de entrega, e muita gente que já se foi, trabalhou muito, entregou muito, construiu muito, participou muito e por algum motivo foi embora. Como hoje, nós temos muita gente trabalhando muito, contribuindo, participando, dando muitas vezes muito mais do que consegue. Então, ela está lá, ela tem 30 anos, ela existe há 30 anos. Eu posso, eu me atreveria a dizer que nós fazemos bons trabalhos, grandes trabalhos, trabalhos de vanguarda. Nós não estamos preocupados com alguns conceitos que sejam restritivos. Por exemplo, a gente faz desobsessão com a pessoa assistindo. Muita gente achava que não devia fazer, muita gente nos criticou, porque a gente permite que o assistido veja o processo desobsessivo. A gente nunca se importou com isso, nunca se importou com o que a galera acha ou deixa de achar. A gente sempre tem um motivo para fazer. Nosso motivo é o seguinte, as pessoas se assustam. Sim, as pessoas se assustam. Tem gente que não volta mais, verdade, tem gente que não volta mais. Mas você não consegue unanimidade em nada. Se o objetivo é mostrar para as pessoas a realidade da sua própria vida, o que acontece do ponto de vista espiritual na sua vida, para que você tenha uma atitude de preservação, de mudar um comportamento que muitas vezes é um comportamento extremamente simples. E inadvertidamente você tem aquele comportamento. porque a maioria dos comportamentos que precisam ser mudados são comportamentos do pensamento. Porque o pensamento gera a ação. Quando você cuida do seu pensamento, quando você tem uma higiene nos seus pensamentos, quando você descobre que aquele sentimento que você tem te traz um prejuízo do ponto de vista energético, espiritual, você fala, espera aí, eu não quero isso para mim. o que é que eu faço para mudar? E aí você muda de atitude para deixar de ter aquele inconveniente. Como é que você vai descobrir isso se eu não mostro para você o tamanho do prejuízo que você está tomando? O tamanho do prejuízo é o cara lá perturbando sua orelha, apurriando sua paciência e a desobsessão na presença. Entende a isso. Ah, tem alguém que ficou com medo. Tá, sim. Um monte de gente já entrou dentro daquela sala desobsessão e já saiu. não tem nada de aterrorizador ali dentro, não tem nada de sobrenatural. Tem muito mais do medo do sujeito do que é o espírito dizendo que vai te pegar que você é sacana, que você ferrou a vida dele, que você atrapalhou ele, que você ferrou com ele, que ele vai se vingar de você e aí você não quer ouvir muitas vezes isso. E às vezes é isso, nem sempre. Isso é o que eu considero aí uma das piores coisas. os palavrões que o espírito possa eventualmente dizer são retidos, não são verbalizados. Quer dizer, nenhuma agressão aos seus ouvidos com um palavrão você os terá. Mas as pessoas têm. Ok, a pessoa tem medo, mas ninguém entra ali porque foi obrigado. É perguntado, por isso fazer a ficha, você quer fazer desobsessão? Quero. Você quer ouvir os espíritos? Ele vai dizer sim ou não? Se ele diz sim, ele fica. Se ele diz não, você é atendido em determinado momento onde ninguém incorpora a um trabalho de energia, te libera e a partir daí os espíritos começam a se manifestar. É a opção do sujeito. É uma determinação nossa. Há de muito tempo que as crianças não ouvem, a menos que os pais queiram e se responsabilizem por isso. Por que as crianças não ouvem? Você pode criar na criança, no ilusório da criança, você pode criar algo que seja danoso, de medo. A criança fantasia a coisa, a criança não tem um discernimento semelhante a um adulto. E a gente funciona desse jeito, a gente trabalha assim e esse trabalho faz com que as pessoas não nos compreendam muitas vezes e acham que a gente está fazendo alguma coisa que é equivocado, que a gente não está respeitando o medo da pessoa. A gente respeita. Mas a gente acha que a gente já cresceu, está na hora de, digamos assim, enfrentar nossas próprias mazelas. Não há nada de errado nisso. Todos nós as temos. E se a gente um dia não começar a trabalhá-las, a gente não vai chegar a lugar nenhum. porque não existe nada que não seja fruto de trabalho. Não existe crescimento que não seja fruto de suor. O Filomeno de Minanda defende isso. O Filomeno de Minanda diz o tempo inteiro. Isso é comum. Desobsessão não é a solução. A solução é a doutrinária que você escuta como muda de comportamento. A desobsessão está mostrando para você o tamanho do prejuízo. Mas o Espírito não é a banana que se tira do cacho e ela não volta mais. O Espírito volta porque ele tem uma afinidade com você. Você não mudou o padrão. O Espírito está lá presente no seu campo de novo. Não é obsessão, é parceria. Esses dois são semelhantes. Então, a gente tem esse nível de franqueza, esse nível de fazer um Espiritismo sem barreiras, sem fronteiras, aberto a todo mundo. a gente não convida ninguém para participar do nosso trabalho. Você não nos ouve, venha participar da nossa casa. Quem vem é bem-vindo, mas vai vir porque quer. Vai vir porque decidiu a vir. A gente recebe de braços abertos, mas nosso objetivo não é ter mil pessoas, duas mil pessoas, cinco mil pessoas. Nunca foi nosso objetivo. Nosso objetivo é ter qualquer número de pessoas que estejam inteiras lá, que estejam lá para aprender, que estejam lá para crescer, que estejam lá para trabalhar, assim como eu, nossas mazelas, para trabalhar nossas dificuldades, para poder servir primeiro a nós e depois aos outros. Porque, acredite, quem está trabalhando em uma instituição com essa primeira está servindo a si próprio, depois aos outros. a gente precisa agradecer todo dia as pessoas que se colocam como assistidas. Por quê? Porque sem elas não faria sentido o nosso trabalho existir. Nós estamos trabalhando porque tem pessoas que estão precisando, estão vindo nos solicitar e a gente está tendo a oportunidade de aprender e trabalhar. a gente é assim, a gente se constituiu assim. Eu estou falando disso para que as pessoas muitas vezes olhem e falem pô, esse pessoal não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Não é que a gente não saiba o que fazer ou não perceba o que fazer. A gente agradece quando as pessoas dizem, ó, vocês podiam fazer isso. Muitas vezes a gente não se tocou daquilo. A gente está tão acostumado com o vai e vem ali que a gente não percebe. Quem está vendo de fora, ó, vocês podiam fazer isso. e a gente acata quando é possível ser acatado. O fato de ser uma boa ideia nem sempre é possível executá-la. A gente teve uma reunião com uma moça que disse que lá a gente ninguém sabia administrar. Ela pegou uma folha de caderno, aquele caderno chamado caderno universitário e encheu de palpites daquilo que a gente podia fazer para ter dinheiro na instituição. O objetivo principal da instituição é ter o dinheiro suficiente para pagar as contas, para fazer a manutenção, não é fazer um cofre para a gente ter dinheiro guardado, é só para a gente pagar o nosso custeio do dia a dia e poder pintar a instituição uma vez por ano. Esse é o nosso desejo. A gente nunca conseguiu. A gente está sempre fazendo porque alguém está doando um valor bem maior para que isso aconteça. Mas, enfim, ela fez um caderno e disse, ah, ninguém sabe administrar, olha quantas ideias boas. Uma ideia, vamos comprar um carrinho de pipoca, vamos botar um carrinho de pipoca aqui na frente da cantina, a gente vende pipoca. Porque é uma pipoca não sei quanto, custa não sei quanto, faz não sei quanto, dá tanto tempo, dá tanto tempo, não sei quanto. Tá, com que dinheiro você vai comprar um carrinho de pipoca? Ah, alguém deu o carrinho de pipoca. Beleza. Quem vai fazer pipoca ficar lá parado na frente vendendo a pipoca? Ah, não tem. O carrinho não vende sozinho. já deve ter inventado. Estados Unidos deve ter um carrinho que você aperta o botão, ele faz a pipoca, tu bota a moedinha e ele dá o saquinho de pipoca. Mas não chegou aqui ainda e não tem grana pra comprar o carrinho automático. Fui tentar alugar aquelas máquinas. Sabe aquelas máquinas legais que tem hotel, aeroporto, tudo quanto é canto? A gente bota aqui no Filomeno, acaba com a cantinha, tem uma máquina. Você quer comer uma batatinha, tu aperta o botão, bota o dinheiro. Você tem que ter um faturamento mínimo, gigantesco. Você tem que estar com aquela máquina no lugar onde circula muita gente. Senão você tem que pagar a diferença pro dono da máquina. Máquina de café, vou botar a máquina de café. Eu tinha que ter um faturamento vendendo café de R$1.500 por mês. De graça as pessoas não estão bebendo, de graça as pessoas não estão trazendo o pó pra fazer. Você imagina pagando R$2 num café numa máquina pra fazer R$1.500 por mês. Senão eu tinha que completar esta grana pra pagar. Então não funcionou. Quando a gente, quando tá falando aí o Ivan, que é o da cantina hoje, se propôs a alugar. A pessoa falou, não, a gente corta ali, bota um pedacinho, aluga, alugampa e vão um pedaço ali. Tá funcionando legal. Tá atendendo as pessoas. Você tem água, você tem o que comer, você tem um refrigerante, você tem uma coisa diferente. Ele tá fazendo lá, tá atendendo as pessoas quando tá funcionando presencialmente. Mas, esses 30 anos de trabalho significa o esforço de muitas pessoas que vieram, foram embora, assim como Célia, veio e foi embora. Foi uma das fundadoras que foi embora. Outros foram embora porque mudaram. Mas é o esforço de muita gente. E às vezes não é possível fazer as coisas porque não tem dinheiro pra fazer. Às vezes não é possível fazer as coisas porque não tem gente pra fazer. quem tá pronto, quem podia fazer isso aí? Não, eu não posso, eu não posso, eu não posso. É doação, doação do tempo das pessoas. Então, quando perceberem alguma coisa que não está adequada, pode vir falar com a gente. A gente vai estar sempre, isso quando voltar, é óbvio. Mas eu tô nas redes aí, todo mundo tem telefone, o pessoal que quiser falar, pode estar em contato. pode sugerir, a gente criou no passado, lá na época de Célia, porque Célia dava muita ideia, Célia dava ideia e vazava, Célia dava ideia e vazava. A gente criou o seguinte, quem soltar o pombo corre atrás dele. Ou seja, você deu a boa ideia, você que vai fazer a boa ideia, velho. Porque a gente não tinha gente, nunca teve gente pra fazer, nunca teve gente sobrando. Diferentemente de outras casas. Mas nós não somos outras casas, não estamos preocupados com outras casas. Nós temos a nossa realidade, e nós vivemos essa realidade. Quando você chegar lá, você vai ver algumas coisas deficitarem, você vai ver algumas coisas que não estão funcionando, muitas vezes é falta de pessoas. Não tem alguém lá na frente te recebendo, dizendo pra você pela primeira vez que você é bem-vindo à casa, falta essa pessoa. Grupo de apoio, é uma, duas pessoas. Por isso que aquele palco fica uma pessoa secular só, a pessoa falando, o grupo de apoio se distra-estrutura, se desmonta. Então, é isso. A batalha é longa, não é árdua, pra gente não é. Por que não é? Gosta do que faz, fazemos por prazer, não estamos fazendo por outro motivo. Eu, eu estou falando por mim, estou falando por Marini, acredito que os outros sejam assim também, o próprio Márcio, o próprio Tamir, e muitos outros, não vou citar mais nome, pra não esquecer alguém, que estão, tem um prazer enorme estar ali, tem um prazer enorme em fazer o trabalho que fazem. Não estão fazendo trabalho por um motivo A, B ou C, fazem aquilo porque gostam. Tem tempo disponível pra aquilo, porque gostam. Aquilo faz parte do tempo, aquilo faz parte da vida. Por que que eu não vou trabalhar num outro canto? Porque aquilo eu tenho que estar aqui, então eu tenho que trabalhar aqui por conta daquilo. Outras pessoas também são assim, né? Então, sejam bem-vindos ao Filomeno. Quando estiver funcionando presencialmente, venham, venham frequentar novamente, venham conhecer, sejam bem-vindos ao nosso espaço. É o nosso espaço de amor, onde gostamos, onde estamos lá. Pode ter certeza, com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação, dando aquilo que a gente pode ofertar. Vamos encerrar nosso trabalho de hoje agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo aos Espíritos mentores dessa casa que têm uma paciência enorme conosco. Nos ajudam muito. Nos orientam bastante na condução, no que fazer. Têm uma paciência enorme para a nossa ignorância. Os nossos amigos, trabalhadores que estão no mesmo patamar que a nós, são nossos parceiros, estão sempre conosco. Muito obrigado. Muito obrigado por estarem sempre. É um prazer inenarrável estar aqui. Que Jesus seja louvado. e assim ou é um prazer que washam aqui as o para e te nós vídeos him então Obrigado.